Nem tudo foram flores no retorno da dupla Zé Henrique e Gabriel. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Beito e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, vamos atingir mil likes neste vídeo. O like continua incentivando aí, continuar postando no YouTube, já que a gente está publicando em mais de uma plataforma. Dá trabalho para isso, a gente posta tanto no Instagram, no Teco Teco, aqui no YouTube, enfim, várias plataformas. E cada plataforma é um conteúdo diferente, então o like ajuda bastante a gente continuar assíduo aqui no YouTube. Se você não for inscrito, se inscreve que aqui a gente fala tudo sobre a música sertaneja. Bom, turma, como vocês sabem, na terça-feira foi anunciado o retorno da dupla Zé Henrique e Gabriel. Dupla que fez muito sucesso na música sertaneja, só que em 2018 eles acabaram se separando. De lá para cá, cada um seguiu o seu rumo, né? O Gabriel, ele foi para a carreira solo, inclusive gravou o DVD. O Zé Henrique também foi para a carreira solo, gravou o DVD também como carreira solo. Depois, o Zé Henrique, ele acabou criando, né? Voltando a formação de Zé Henrique e Gabriel, só que com o outro Gabriel. Essa formação não deu muito certo, acabaram se separando. E em 2023, o Zé Henrique anunciou que iria retornar com o Zé Henrique e Gabriel, né? Só que com o novo Gabriel, então o terceiro Gabriel, vamos se dizer, né? Vamos falar, né? Esse projeto foi empresariado pelo escritório da Nayara Zevedo, a NA Produções Artísticas. E eles acabaram gravando um DVD, turma. Isso mesmo, gravaram um DVD, inclusive foi um DVD que, para a gente no mercado sertanejo, todo mundo gostou bastante, né? Porque teve aquelas releituras da dupla Zé Henrique e Gabriel, enfim. Teve algumas participações especiais também. Dessas idas e vindas do Primeira Voz, o Zé Henrique, com outros Gabriels. O Gabriel, vamos se dizer, original, ele seguiu a sua carreira, estava feliz, fazendo show, gravando DVD, enfim. Muita gente também gostando desse posicionamento dele, de seguir carreira solo, enfim. Até que, em 2024, nesta terça-feira, eles anunciaram o retorno da formação original, Zé Henrique e Gabriel, com o apoio do cantor Gustavo Lima. Gustavo, para quem não sabe, ele é empresário da dupla, ao lado do sócio Toninho Duetos, que é um dos grandes empresários aí também, da música sertanejo. Para quem não sabe, Toninho Duetos revelou nada mais, nada menos que Cristiano Araújo. E aí, o Marcos Tarini, inclusive, mandar um abraço para ele, ele viu um ponto que muita gente, só muita gente, mas como todo mundo, ninguém reparou. Foi o quê? A dupla voltou do nada, né? Zé Henrique e Gabriel, na formação original. Só que, e o Gabriel? Como que está o Gabriel, do Zé Henrique e Gabriel? O último Gabriel que entrou na formação da N.A. Produções Artísticas. Inclusive, é o menino mais novo, é o Fabrício Henrique, né? Como é que está ele, né? E aí, ele acabou se posicionando e falando sobre essa separação da dupla Zé Henrique e Gabriel. E eu vou colocar aqui para vocês, porque, ao mesmo tempo que ele ficou feliz, pelo lado de fã, agora, no lado pessoal, particular, profissional, ele não curtiu tanto, porque tem um fator ali que ele não gostou e eu vou mostrar para vocês. Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? A pedido de alguns amigos e pessoas que acompanham o meu trabalho, vim aqui fazer um pronunciamento para vocês sobre o meu desligamento do projeto Zé Henrique e Gabriel. Como muita gente sabe aí, a gente esteve na estrada aí por um ano, gravamos um projeto, o DVD, na linha do tempo. E deixar claro aqui para vocês que não houve nenhum tipo de desavença, foi realmente ali uma oportunidade de mercado que surgiu para o Zé. E ele, como detentor da marca, tinha esse poder de decidir. Ele decidiu voltar com a formação original. Eu respeito muito essa decisão. Eu, como fã, fico muito feliz. A única coisa que me chateia um pouquinho é ter o trabalho audiovisual ali excluído. Eu sempre, desde menino, tive o sonho de ter um projeto ali gravado no DVD e ver ele ser excluído assim me deixou um pouco chateado. Mas deixar bem claro aqui para vocês que não guardo o mago de ninguém, muito pelo contrário. Sou muito grato por essa oportunidade, por ter aparecido aí para o Brasilzão, pelos ensinamentos, pelo conhecimento adquirido nesse um ano de projeto. E dizer para vocês que o sonho continua. Estamos aí na luta de novo. Continuamos na luta. Logo mais tem novidades para vocês. Abraço, gente. Tudo mesmo, turma. O Gabriel, ele ficou... Não é mais Gabriel, né? O ex-Gabriel, o Fabrício Henrique, ele acabou publicando um vídeo falando que ficou chateado, né? Ele ficou feliz pelo lado fã de voltar à formação original e tudo mais. Inclusive, eu achei muito legal a posição dele no vídeo ali, né? Ele foi muito claro. E também a gente percebe que, sim, ele ficou chateado, mas, ao mesmo tempo, ele entende que foi uma oportunidade de mercado do Zé Henrique voltar com o Gabriel, né? Que ter pessoas fortes por trás. Porém, por outro lado, ele ficou muito chateado porque o DVD que ele gravou ao lado do Zé Henrique, em 2023, foi excluído do canal do YouTube. Então, se você procurar aí no YouTube, você não vai encontrar. E o Fabrício Henrique, que é o ex-Gabriel, de quem eu estou falando, ele parece ser um cara tão tranquilo assim, sabe? Tão massa. E, além disso, claro, além do talento dele como segunda voz, eu já vi ele fazendo primeira voz também, e também no violão, toca bastante. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Também fiquei muito feliz com a dupla ter voltado à formação original, porém, acredito que não precisava fazer isso com o garoto, né? Não precisava fazer isso aí com o Fabrício Henrique de excluir o DVD. Querendo ou não, faz parte, né? Já que o Zé Henrique tem domínio da marca Zé Henrique Gabriel e ele topou em gravar um DVD, pô, você grava um DVD e depois você apaga, né? Eu também ficaria chateado e acredito que o Fabrício Henrique vai achar o seu espaço aí na música sertaneja, não tenho dúvidas, porque talento ele tem. E eu torço muito aí também para a dupla Zé Henrique e Gabriel voltar com tudo e também para o Fabrício Henrique fazer sucesso aí na música sertaneja. Comenta bastante aí abaixo o que vocês acharam. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau. Obrigado. Fui! Fui!